Mas para quem pensa que é apenas a beleza desse lugar, está muito enganado. Algo chama a atenção de todo mundo, é a presença de um curioso navio. Para muitos, ero navio pode parecer normal, mas próximo à praia o assunto é diferente. Além de diferente, uma atração especial. Por isso que o povo pode ganhar um dinheirinho, né? Estão vendendo cana aí, a causa de cana é milho verde, de churros, tem que aproveitar, né? É uma opção de lazer. É uma opção de lazer, é claro. É divertimento para o povo também, né? O navio vem tomar um banho de praia e vem ver. A gente vê a força da natureza, né? Parece que jogou o navio até a praia, né? Tudo isso por causa do navio Cipriano e Beren Confidense. Encalhado há 15 dias, os repocadores tentam retirá-lo do local. Mas a maré tem dificultado os trabalhos. Sem qualquer tipo de carga e com problemas a hélice, o Confidense espera uma solução. Enquanto isso, venha conhecer um novo cartão postal do velho São Chico.